Tudo bom, pessoal? Esse vídeo estava fora da nossa pauta, fora da nossa previsão de gravações, mas como eu acabei de receber essa notícia, eu quero trazer aqui pra vocês, porque muita gente estava extremamente preocupada. Faz alguns meses nós estávamos recebendo diversas mensagens de pessoas, inclusive de pessoas que nem clientes nossos eram, falando que eles estavam aguardando chegar uma determinada request que saiu publicado no site da USCIS, que eles tinham recebido uma request e eles não tinham recebido. Muitas pessoas acabavam recebendo aí com 30, 60 dias de atraso e isso aconteceu várias vezes, nós vimos várias vezes isso acontecer. Se vocês olharem até no YouTube, tem diversos escritórios reclamando dessa questão dos delays, né? Se você escrever aí no YouTube, USCIS delay, vocês vão ver diversos escritórios reclamando realmente do atraso no envio dessas notificações, no envio do recebimento de renovações de combos, de renovações de processos, de até receber as cartas mesmo de protocolo. Muitos, muitos reclamaram dessa situação e aí o USCIS agora, como já falei pra vocês, vem buscando colocar a casa em dia, colocando as coisas em ordem. Ainda há passos lentos, mas já vem demonstrando que eles estão trabalhando pra que isso aconteça e essa é, com certeza, absoluta a melhor, é o melhor cenário pra todo mundo, inclusive pra nós que fazemos muitos processamentos consulares. Porque se aí o USCIS nos Estados Unidos trava, muitas das coisas consulares também acabam se atrasando em razão de diversos documentos que a gente acaba precisando que eles mandem para o Brasil. Então eu vou ler pra vocês aqui a notícia que saiu, eu quero trazer isso aqui com extrema alegria pra vocês. E o USCIS estende a flexibilidade para responder solicitações das agências, ou seja, inclusive das solicitações consulares. E eles colocam isso daqui como data de hoje, né, fizeram essa publicação hoje, só uma coisa que saiu agora há pouco. E eles colocam aqui, em resposta à pandemia do coronavírus Covid-19, os serviços de cidadania e imigração dos Estados Unidos estão estendendo as flexibilidades anunciadas em 30 de março de 2020 para ajudar os candidatos, peticionários e solicitantes que estão respondendo a certos dois pontos. Pedidos de evidência, Request for Evidence, as continuações para solicitar evidências, os N14, Avisos para intenção de negar, os Intentions to Deny, que são como se fossem as Request for Evidence, mas pedindo, dizendo que falta alguma coisa ali que pode ser negado visto. Aviso de intenção de revogação, acontece em alguns tipos de processos. Aviso de intenção de rescisão, Aviso de intenção de terminar centros regionais, ou seja, alguns centros regionais, principalmente nos casos aí de vistos EB-5, que não cumpriram as suas metas, existem aí alguns problemas que acabaram acontecendo, mas eu posso fazer um vídeo sobre isso depois para vocês. Moções para reabrir os N400, de acordo com o artigo 8, com o inciso 8 da CFR 335-5, recebimento de informações depreciadas após a concessão. Além disso, eles dizem que também vão considerar o formulário I-290B, que é a apelação, muita gente acabou entrando com recursos porque acabavam recebendo as RFEs, ou solicitação de documentos, ou as cartas, muito depois do prazo que já tinha expirado, porque foi realmente um problema interno que eles tiveram aí. Eles vão receber os formulários de apelação para reabertura, inclusive, de casos que tiverem aí até 60 dias corridos da data da emissão da decisão. E aí eles fazem algumas outras considerações aqui, eu vou deixar aqui o link para vocês lerem a íntegra. É uma excelente notícia para todo mundo, com certeza absoluta, principalmente essas pessoas que moram no Brasil, que muitas vezes receberam RFE no Brasil, e não conseguiram por causa do tempo, ou eles não emitiram, não conseguiam entrar em contato, muita gente ficou desesperada, entrou em contato com a gente, porque eles fizeram processos, alguns fizeram por si só, e acabaram ficando totalmente perdidos no meio dessa situação, porque não sabiam nem como entrar em contato para tentar pedir uma segunda via dessa RFE. Uma excelente notícia para essas pessoas, uma excelente notícia para os escritórios também, que estavam muito preocupados com essa questão, mas é uma excelente notícia para todos, e com certeza absoluta, é uma boa demonstração também de que a imigração está voltando, a passos curtos, mas está voltando à rotina normal deles de processamento, e de atendimento, e de qualidade que eles sempre buscaram ter. Parabéns a todos, muitíssimo obrigado a vocês, um grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.